Fala pessoal, tô de volta aqui com a parte 3 do Let's Play de Spider-Man 2, Enter the Electro, pra Playstation 1. E agora eu tô prestes a enfrentar o Shocker. Agora eu vou começar falando a estratégia pra ele. Estratégia é bem fácil. Primeiro você puxa ele até perto de você, vira um pouco. O Otero já fala o que você tem que fazer. Ó, puxa ele pra cima de você, deixa ele vir pra cima. Puxa ele. Vai puxando. Puxa quando ele estiver perto de você, eu já vou explicar o que fazer. E aquela barrinha lá embaixo, não sei se você tá vendo, não, mas tem uma barrinha lá embaixo. Eu nunca vi ela nos meus outros jogos, mas enfim. Aí você puxa a caixa, lá de cima. Se você tiver sorte, vai cair em cima dele. Se não, bom, tenta com outro. Um errei, droga. Essa aqui tá... É agora ou não? É agora ou não? Isso! Então pessoal, basicamente a estratégia é isso aí. Você fica puxando, puxa as caixas, tenta acertar, se não conseguir, tenta de novo até enreder. Ou vai na porrada, mas demora muito e é difícil aí, Choker. Eu realmente faço. E aí, quando você chegar na prisão, lembre-se de compartilhar suas sentimentos com o grupo, ok? Grupo! E aí, uma coisa, se você perder essa luta, você ganha um Parker Portfolio, que é uma foto. Não sei se é Parker Portfolio. Oh, é um jornal. Você ganha um noticiário, fechou. E aí, é isso aí. Agora deixa eu me salvar. Aí, é Portfolio. Não, não é Portfolio, é outro novo negócio. É num negócio de jornal, enfim. Você vai saber quando você dá uma olhada. Mas nem se preocupa muito com isso, que você pode ir no level select e perder pra ele qualquer hora. Só perder não é fácil, então... Ah, tranquilo. Ah, eu odeio essa missão. Gente, eu odeio essa missão. Já falei que eu odeio essa missão? Então tá, eu odeio essa missão. Essa missão não tem gibi. Eu já dei uma relembrada lá. Eu dei uma relembrada. E essa missão não tem gibi. Também? Como é que é ter gibi se você tem que correr atrás de... Quatro bombas. Quatro porcaria de bomba. Quatro dólares de bomba. Então essa missão é isso. Ó. Esses quatro bastardos aí armaram uma bomba. Com as quatro partes. E agora você vai ter que procurar. E essa fase tem como você ganhar uma roupa. Acho que você tem que colocar todas as chaves na ordem que você pegou. E com mais de três minutos sobrando. Tem que ficar mais de três minutos sobrando no final. Achei um, já. Achei um otário. Três otários. Mas achei uma bomba. Não é assim que... Meu, se você tiver teia aqui, está fodido. No normal. Achei a chave vermelha. Porque pra matar esses caras na porrada é chato. Não no easy, nem no kid mode. Mas no normal é chato. Então eu costumo matar ali só com umas bolinhas de peito. Achei mais um. Na verdade o mapa achou pra mim, mas... Isso não vem ao caso. Duas chaves. Faltam duas. Yey. Estou quase terminando. Essa fase chata. É, eu não gosto dessa fase. Você já deve ter visto. Me dá chave. Pega, Almeida. Aê, achei as quatro. Bem. Ótimo. Agora é só voltar e ir tranquilo. Agora eu tenho que colocar a chave na ordem que eu peguei. Vamos ver se dá certo. Eu li isso faz um tempo na internet. Eu lembrei agora. Tá, eu lembrei não. Eu li na internet de novo. Beleza. Beleza. Primeiro é vermelho, né? Vamos achar o vermelho. Vermelho. Azul. Vem. 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 Vamos ver se deu certo, né? Se o cara não tava mentindo. Ótimo. Aê, nova roupa aberta E aí? Essa opção é legal, eu curto ela Agora a próxima opção Eles vão ter um bom tempo Esse mito é um problema É como sempre, você vai ter que parar os bilhões Essa missão é bem simples É meio que uma missão de stealth, só que ao mesmo tempo não Então, ele vai mostrar onde está as armas Você tem que destruir todas as armas E felizmente eu sei onde está a revista dessa fase Os de bico aqui E eu vou precisar de teia para a próxima fase Dá melhor eu não esvaziar Burra, eu estou na sua frente, o pessoal não atira em mim, velho Filha da puta, me matou Como é que ele me matou? Eu nem vi Enfim, agora é hora de tomar uma outra estratégia Eu nem vi um morrendo, sério Faz tempo que eu jogo esse jogo Enfim Eu vou guardar o lugar para o lugar de essas luzes Desgraçado Eu gosto do Homem-Aranha, que ele tem Homem-Ataque, que nem o Sonny. Você tá lá no alto, você pode acertar um carinha... Tá, não tão longe, mas você pode acertar um carinha no outro lado. Colocando esse Freon para o meu webbing, deveria fazer ele frio, só como o Ice. O que é que tá mexendo nessa arma? Tem ninguém? Ah, tem um cara. 10, 10, 10. Cala a boca pro teu cara chato, meu. Tem outra terra de gelo. O Gibi é o seguinte, tem uma caixa aqui no fundo. Então é só você levantar e não tá aqui. Bom, gente. Enfim, tem um Gibi aqui, eu não sei em que modo que é, mas tem um Gibi aqui. Você pode ter certeza 100%. Tem um Gibi, é só procurar em que modo que é. Deve ser no Hard ou no Easy, sei lá. Do Idlewils, ele já jogou no Hard ou no Easy. E no Kid Mode, lógico. E no normal. No normal, na verdade, acho que eu nunca tentei. No modo essencial, que é pra gente começar, eu nunca tentei. Lógico. Mais uma arma. E aí? Pronto. Fim da missão. Tranquilo. Agora essa próxima missão é uma sonda com a fucking Beach. Eu odeio. Basicamente, os caras apagaram o piloto e amarraram ele. Agora você tem que parar o avião. E é melhor eu parar por aqui e continuar na parte 4. Então vamos lá. Então pessoal, até a parte 4. Onde eu vou parar esse avião dos infernos.